É sofrimento bom, Ronaldo Cereza Já fiz de tudo pra ficar com você, agora escuta o que eu vou te dizer Você não merece mais o meu amor Essa machuca demais, velho Do que ou entre nós, nada mais estou Bora! Vai lembrar de tudo o que vivemos Vai lembrar dos momentos que passamos Vai chorar quando perceber que me perdeu E que seu coração vai lembrar de tudo o que vivemos Vai lembrar dos momentos que passamos Vai chorar quando perceber que me perdeu E que meu coração vai chorar quando perceber que me perdeu Que meu coração não é mais seu Vai lembrar de tudo o que vivemos Vai lembrar de tudo o que vivemos